Os motoristas devem ficar atentos. Excesso de velocidade e uso de celular lideram as infrações cometidas no trânsito da cidade. São imprudências que, além de gerar prejuízo financeiro, podem colocar a vida em risco. Pesa no bolso, nos pontos da carteira de habilitação e pode causar um acidente que custa vidas. O uso do celular aparece na lista das infrações de trânsito mais cometidas em Ribeirão Preto. Hoje em dia não é exagero dizer que nós temos o mundo na palma das nossas mãos apenas com um aparelhinho smartphone como esse. As redes sociais têm notificações o tempo todo e os motoristas ficam tentados a se utilizar do celular quando estão dirigindo. Por causa dos novos avanços tecnológicos, dos novos aplicativos, né? Hoje até nós vemos nas vias públicas aí muitas motocicletas manuseando o celular e dirigindo apenas com uma mão na direção. Eu, particularmente, deixo o celular sempre no modo não perturbe, né? Que para, nesses casos, não ter a tentação de olhar o celular. É uma tentação, vem muita notificação, mas tem... não pode usar. Você escuta o barulhinho, mas já sabe que não pode pegar, né? Porque eu acho que é uma coisa que atrapalha muito e pode causar muitos acidentes. E todo mundo aprende nas aulas teóricas do curso preparatório de condutores, mas acaba não colocando esse ensinamento em prática. Hoje na cidade, a multa que envolve o celular pode ser por uso do aparelho em ligação, considerada uma infração média, segurando o celular ou mesmo manuseando. Essas são consideradas gravíssimas. Só nos três primeiros meses deste ano, 4.225 motoristas foram autuados por dirigir o veículo segurando o telefone celular. Estão habilitados para lavrar as autuações tanto a Polícia Militar quanto os agentes da Transerp. Normalmente, as infrações, principalmente por uso de celular, são infrações gravíssimas, sete pontos na CNH e o valor de quase 300 reais por infração. E o condutor precisa ter a ciência de que se ele vier a atingir 20 pontos no período de 12 meses, ele tem, no mínimo, hoje, seis meses de suspensão para cumprir. E não se trata apenas das multas. Os momentos de desatenção podem ser irreparáveis. O gerente de fiscalização de trânsito da empresa que administra o setor na cidade fala que o público jovem é o mais flagrado com o celular. Estudos mostram, em pelo menos, dois segundos de distração, por exemplo, um veículo, uma via arterial, percorre até 40 metros. Então, imagina o perigo que essa pessoa está correndo, manuseando ou segurando o telefone celular. O ideal seria a regra de que o condutor realmente fosse abordado no momento da infração, para que ele tomasse consciência daquela infração, para minimizar os riscos de um acidente de trânsito. Mas nem sempre isso é possível. Liderando as infrações mais cometidas no período de janeiro a abril deste ano, está o excesso de velocidade acima de 20% do permitido na via. É a primeira causa de acidentes no Brasil, que é o excesso de velocidade, né? Depois vem o uso de bebida alcoólica e a desatenção ao volante, né? Por mais que a gente fiscaliza, ainda falta uma cotização da população a respeito do excesso de velocidade. Vários acidentes foram registrados nas ruas e nas rodovias do entorno da cidade. 260 pessoas ficaram feridas em decorrência deles. Recentemente, uma jovem de 23 anos, vítima dessa colisão entre o carro que ela dirigia e um micro-ônibus na avenida Antônia Helena Zerrener, acabou morrendo depois de passar oito dias internada na Santa Casa. A passageira do veículo se feriu levemente. Casos como este chamam a atenção para a importância de campanhas de conscientização no trânsito, como a Maio Amarelo. Quando nós começamos aqui nosso trabalho em 2004, era difícil ver alguém com um cinto de segurança. Ah, nós autuamos, autuamos, e hoje é muito difícil a gente ver alguém sem o cinto de segurança. Então, esses paradigmas, esses modos operantes vão mudando, sim, por meio de educação, por meio de engenharia, por meio de fiscalização. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.